Na noite da última quinta-feira, 24, foi realizada a Missa do Galo na Igreja Matriz de Presidente Vargas. A celebração começou por volta das 22 horas com a entrada da procissão da Pastoral da Juventude. Na noite da última quinta-feira, 24, foi realizada a Missa do Renascimento do Menino Jesus, que é um dos marcos na Igreja Católica Apostólica Romana nesta época do Natal. O que você fez durante esses 12 meses? A espera do Natal, do Nascimento do Menino Jesus. Se ela esteja nascendo na tua vida, na tua caminhada, pelo coração... O Parco da Paróquia de Santa Luzia nos falou o verdadeiro sentido dessa celebração na vida dos fiéis católicos. Eu gostaria de parabenizar a vocês por esse meio de comunicação que fortalece nossa vida, nossa caminhada. Eu quero também, desde já, dar um feliz Natal a todos vocês da zona rural, a todos vocês empresários dessa cidade, a todos vocês que fazem parte também, que são autoridades civis e religiosas. Que o Espírito Santo possa abençoar cada um de nós. E o Natal é isso, é paz, amor e fraternidade. Que o Espírito Santo, nós possamos sempre ser fortalecidos na nossa vida e nossa caminhada. Que Deus abençoe e vos guarde cada um de vós. O Espírito Santo, nós possamos sempre ser fortalecidos na nossa vida e nossa caminhada. O Espírito Santo, nós possamos sempre ser fortalecidos na nossa vida. O Espírito Santo, nós possamos sempre ser fortalecidos na nossa vida.